E FUUMA DIPRÉ PAURA DIPRÉ PAURA Se voglio, ascolti io, se voglio, Dio cani. Ma quale mosce che non sono buone a farla? DIPRÉ 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 e ai piace a pecorinha como eu faço a não escolher esse físico? farei que quando minha guarda bella sentiu bella pecorona NÃO FAMMI PARLARE SEMI EU CA sneez EU C Peters ESPLODU Esplode Mas estou Se eu quiser Che que me ficha Che que me ficha ahhh Eu não sento nada quando me dá uns golpes Eu não sento nada Quem se quer é um canal, é um filho de puta hora A ver!